Sou Limões, o homem apaixonado leva uma verdadeira vida de cão. É brincadeira, hein? Traz alguma coisa pra nós beber, garçom! Música Eu só penso nela, não tem solução. Saudade sufoca o dia inteiro, quando chega a noite é um desespero. Não aguento mais, oh vida de cão. Música Dê alguma coisa aí pra eu beber, pois já não consigo me controlar. Esse amor passou todos os limites, eu tô precisando desabafar. Dê alguma coisa aí pra eu beber, não se preocupe se eu chorar. Tô apaixonado, desesperado, vou ficar maluco se ela não voltar. Eu só penso nela. Saudade sufoca o dia inteiro, quando chega a noite é um desespero. Dê alguma coisa aí pra eu beber, pois já não consigo me controlar. Esse amor passou todos os limites, eu tô precisando desabafar. Dê alguma coisa aí pra eu beber, pois já não consigo me controlar. Tô apaixonado, tô apaixonado, desesperado. Vou ficar maluco, vou ficar maluco se ela não voltar. Tô apaixonado, desesperado, vou ficar maluco se ela não voltar. Tô apaixonado, desesperado, desesperado. Tô apaixonado, desesperado, desesperado. Legenda Adriana Zanotto